Música Boa tarde Minas Gerais, boa tarde especial para Boa Esperança, Belo Oriente, Bonito de Minas e Estrela do Sul. É muito bom ter você aqui com a gente na tela da Band. Ah, o futebol mineiro, 25ª rodada, nada mudou. O América recebeu o Santos no Parque do Sabiá, tem que dizer né, foi até bem e perdeu. Verdade, o Cruzeiro foi ao Couto Pereira, jogou mal, vacilou, perdeu, 2 a 1 para o Coritiba. Bom, fazer o que né, a cena aí com um novo treinador. O Atlético recebeu o Flamengo na Arena do Jacaré, nada, precisando pontuar na zona de rebaixamento e só conseguiu empatar. E vamos receber os nossos comentaristas de hoje. Boa tarde Serginho, Flávio Carvalho, Flávio Pinel. Então vamos lá, Arena do Jacaré, Sete Lagoas. Flamengo, seu adversário e o empate melancólico, sofrido. Situação. E começa a rolar a emoção no campo da banda, e começa pra você Atlético Mineiro e Flamengo. Fez o toque no meio, tem sobra. A tentativa do Wesley, a defesa do Felipe. Pra receber na frente, tá valendo, é ótimo ataque, vem a batida na trave. Esse é Léo Moura. Ó o Abreu, bateu de fora. Volta o Atlético, vai tentando mais uma vez, o toque de cabeça. Segura a bola, deixa o primeiro. Levanta a cabeça, faz o cruzamento, olha o Thiago Neves. Ele domina, pede o Jael, faz o toque no meio, afasta a zaga. Buscava o André, teve dificuldades pra dominar, pede a falta. A falta está marcada, e é uma falta que vai levar um perigo danado para o goleiro Felipe, hein. É o Daniel quem vai parar a cobrança. Gol! E que golaço! Perfeita a cobrança do Daniel Cavalho. A bola no ângulo. O Atlético Mineiro está na frente. Daniel Cavalho. Início do segundo tempo. Aos quatro minutos. Thiago Neves, na grande área. Correu, bateu! Em cima da linha, tira a zaga. A sobra, Renato Abreu. Toma a distância o Ronaldinho. A bola vai passando, deu um tapinha nela o Guernan Ribeiro. Ronaldinho. Segura. Ronaldinho. Faz um ótimo toque pro Williams. A abertura é pro Léo. Levanta a cabeça o Léo. Saiu o cruzamento. Thiago Neves pro meio da área. Olha o Jael. Ajeita pro Ronaldinho. De frente. Ronaldinho bateu! Gol! Do Flamengo é dele! Ronaldinho Gaúcho. Na cara do Guernan Ribeiro coloca para o fundo da rede. Empata o jogo para o Flamengo. Thiago Neves. Jael com ótima visão. E o Ronaldinho para o fundo da rede. O atireiro do Flamengo faz mais um. Faz o décimo terceiro. Aqui do outro lado o Ronaldinho. Sempre dois na marcação do Ronaldinho. Ele faz o domínio. Vira bem o jogo. Williams. David. Williams. É ótimo ataque do Flamengo. Vai passando o David. É pro David. Na cara do gol. Bateu. Linda defesa do Renan Ribeiro. Mais uma boa oportunidade para o Flamengo. E o Renan Ribeiro apareceu para fazer a defesa. Bonito o Ronaldinho. Levantando a bola. Do outro lado. Vai entrando. E passa pela linha de fundo. O Léo Moura chegou. Essa bola esteve perto de entrar e acabou saindo. Vai para a cobrança o Renan Ribeiro. Apita Paulo César Oliveira. Fim de jogo na arena do Jacaré. Um Atlético, um Flamengo e vaias. Você fez importantes do Renan na reta final do jogo. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. E olha a oportunidade que a Vim Bratel preparou para você. TV por assinatura pelo melhor preço e qualidade de som. Imagem. Assine a Vim Bratel por apenas R$ 19,90 ao mês. No pacote inicial com todos os canais abertos. Canais de rádio, mais o guia de programação na tela da sua TV. Apenas R$ 19,90 por mês. Sem custo de equipamento. Você telespectador, ao invés de comprar uma antena parabólica, compre a Vim Bratel e tenha assistência técnica gratuita. Tem mais adesão e instalação grátis para toda a Minas Gerais. Olha que bacana. Promoção válida somente até o dia 30 de setembro. Então corre. Vai perder essa oportunidade? Ligue agora. 0800-283-7105. E veja também outras opções de pacotes com canais de esportes e filmes. Acesse o site. www.vendasvimbratel.com.br. E veja como é fácil adquirir através do chat online. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800-283-7105. Vim Bratel. Assinou? Pegou super bem. Olha só. É difícil, né? A gente chegar aqui depois de toda a rodada e ter os mineiros na situação em que eles se encontram. Incrível como essa questão dos atacantes, né? Da finalização. Ontem o Atlético criou muito. Entrou com o Magno Alves e o Wesley, que até agora eu não entendi nada. E não entendi também por que o Cuca não abriu mão ainda no primeiro tempo do jogador, que estava muito mal. Não sei por que o treinador tem que esperar intervalo de jogo para modificar a time. Não deu certo, não deu. Não entendi nada do Wesley. Mas de qualquer forma foi uma tentativa para quem tem poucas opções ofensivas. Mesmo assim, acho que entrou escalado errado. Eu também acho que entrou escalado errado. Só que o Cuca pensou o seguinte, o André não está muito bem fisicamente, não está 100% fisicamente. Mas não sei quanto que vai ficar, né? Vou tentar o Wesley. Porque o Wesley, quando chegou, ele não foi mal na sua estreia, não. Até bem ele e o Magno Alves ali na frente deram trabalho. Só que depois ele se machucou. Também ficou mal fisicamente. E a gente vem falando rodada após rodada dos times mineiros. Os times mineiros não conseguem pontuar, não dão uma perspectiva aos torcedores mineiros. E com isso só vão caindo. Hoje, Dimara, joga Palmeiras e Ceará. Em São Paulo, tudo bem. Mas se o Ceará ganhar, o Cruzeiro vai ficar em 16º, o Atlético em 17º e o América em 20º. Inacreditável. 6 dentre os 5, dentre os 5 que estão na zona de rebaixamento e o primeiro fora. É possível o Ceará ganhar? É possível. O Ceará anda beliscando, beliscou lá. E porque o Palmeiras também é muito irregular, né, Sérgio? Sem dúvida. Incluindo a irregularidade do Palmeiras e dos problemas que eles estão enfrentando, do que efetivamente a forma como o Ceará vem jogando. Agora, Flávio Serginho falou que o Wesley chegou bem e tal. Você não acha que a gente está se, sei lá, aceitando tudo, qualquer coisa, né? Qualquer coisinha que joga um pouquinho melhor, a gente já acha que está bom? Faz uma partida contra o Atlético no Paraná que está mal, a gente acha que está bom. Faz contra o Havaí, a gente acha que está bom. É porque está tudo tão ruim, né? Quando pega um time mais qualificado, aí é que a gente vê a qualidade do grupo que o Atlético tem. Ontem, de Mara, eu estava analisando, a gente não viu jogadas, a gente viu lances. Lances. Certo? Jogada nenhuma. Dois times em campo parecendo uma pelada. Não tinha um esquema tático. O Flamengo morto em campo. Depois que o Ronaldinho fez o gol, que ele jogou um pouquinho, e depois ele mostrou que está pensando muito mais no Rock in Rio do que no futebol, que deu aquela voadora para tomar o terceiro cartão amarelo. Exatamente, porque o Flamengo concentra amanhã contra o América, amanhã começa o Rock in Rio, com a voadora daquela, não tem justificativa. Aqui não tem. Ele fazia aqui na beirada do campo, não tem. O Flamengo não jogou nada, não está jogando nada. Certo? O Thiago Neves, Tabal, ou seja, o Flamengo não tem ninguém, na verdade. Tanto que tem 10 rodadas que não vencem. E não vencem. E o Atlético não aproveita dessa situação. Agora, vai tirar em cima do Inter em Porto Alegre? Olha, sinceramente, eu fiquei decepcionado. O Atlético, o outro, não ganhou nada. O Atlético perdeu ontem. Para mim, foi derrota, sabe? Com derrota. Por quê? Porque continua na zona do rebaixamento e vai ter uma partida complicada agora contra o Inácio. o Internacional em Porto Alegre. E um pontinho, gente, para quem está precisando pontuar, sair do rebaixamento, diante de um jogo que você tinha dentro da Arena do Jacaré... Está aqui para ser de 20 pontos. ...que você dominou a maioria das ações ofensivas que o Atlético dominou, né? O Magnoves, como é que me perde aqueles gols que ele perdeu? Quer dizer, não tem cabimento a história. O Pinho até tuitou ontem uma hashtag, não é crise no futebol mineiro? Eu acho que é mesmo, né? É uma crise. E a gente sabe qual é o motivo dessa crise, né, Ademar? Começa na gerência dos clubes. E cima? Nos dirigentes mineiros, na Federação Mineira de Futebol. Está tudo ali. Começa ali pelo alto. Não é jogador que está mal, não é só treinador que não está fazendo um trabalho competente, não é falta de sorte, não é torcedor que não está comparecendo, não é falta de estádio. Tudo isso começou lá no alto com os dirigentes mineiros. E eu insisto na renovação desses dirigentes, eu acho que é a saída. Agora, quem pode proporcionar essa renovação são os conselheiros dos clubes de Minas Gerais e aí, a partir daí, os presidentes dos clubes para mudar a Federação Mineira, que é outra entidade que precisa ser muito estudada e modificada. É, nós começamos a campanha aqui ontem, Sérginho, porque a gente... Tem que se mudar o estatuto, tem que se ter essa abrangência maior para que os associados também possam ter sua chance de votar. E não votar no conselho, depois desse conselho, eleger o presidente, né? Você vai repassando as responsabilidades. O torcedor, na verdade, ele seria uma parcelinha com o associado. Mas é uma forma de você estar tentando mudar essa história, e até de uma participação maior deles, até na questão dos sócios-torcedores, como acontece no internacional. É, sem dúvida, né? Alguns clubes no Brasil já fazem isso. Flamengo, Internacional, né? Vasco, né? Vários clubes já fazem isso. Só que em Minas Gerais, eles não deixam isso. E, como o Pinel lembrou, e muito bem lembrado, se na nossa federação já esticaram, e nós demos aqui em primeira mão que o doutor Paulo Schettino ia a prorrogar, sim, o seu mandato... Numa manobra política. Numa manobra política. E os clubes, os clubes e as ligas aceitaram, foi praticamente só a liga de Lafayette, Lafayette, Lafayette que votou ao contrário. Tá vendo? Só nem empatiu. Pois, Adivara, você sabe o que acontece? É o seguinte, o conselheiro, ele se sente à vontade para votar. Ele sente poderoso. É igual, por exemplo, você vai colocar uma mudança na estrutura política do país. Você vai lá no Congresso, coloca em votação, o político... Pô, eu estou numa boa, eu tenho uma condição excelente para ser reeleito. Eu vou mudar isso aqui para quê? Certo? Então, hoje, você pensa, quem pode mudar o estatuto são os conselheiros. Somente eles podem mudar. Vou mudar para quê? Ô, Flávio, eu acho... É, mas tem que partir de alguém essa iniciativa. Não é possível que não tenha uma liderança dentro do Conselho do Cruzeiro ou do Conselho do Atlético que tente mudar essa história do Conselho da América, sei lá, ué. Coloque peso nos votos. Coloque peso. Vai, né? Procure, tente fazer alguma coisa. Se a gente não se movimentar, se ninguém se movimentar, ficar todo mundo sentado, quietinho, esperando, nós vamos estar vendo o futebol mineiro da forma como a gente está vendo. Com relação ao que disse o Flávio, eu acho até que não é um comodismo dos conselheiros, não. Porque muitos dos conselheiros, principalmente os mais recentes, foram colocados como conselheiros pelos atuais gestores dos clubes. A gente cansou de ver cidadãos que se tornaram conselheiros de clubes por indicação dos presidentes. No Cruzeiro tem, no Atlético também tem. E esses conselheiros que se tornaram conselheiros, obviamente, não vão votar contra a atual diretoria. Pois é, então fica ligadinho aí que eu volto daqui a pouco com os principais lances de Coritiba e Cruzeiro. Ah, mais um. Não, sai daí, olho no Minas Esportes. Olhe na Band. Tchau.